Pensar. Quantas coisas deixamos de fazer por pensar demais e quantas outras coisas fazemos por impulso sem pensar direito. Na nossa vida temos dificuldade em manter o equilíbrio, mas ele é a base de tudo. Nada que é demais é bom, tudo que é de menos não vai pra frente. Eu sei, parece tão fácil falar e é tão difícil na prática, né? Mas somos donos de nós mesmos e quanto mais nos conhecemos, mais conseguimos controlar nossas ações e emoções. Todo mundo tem dias bons e ruins. Dias que estamos ao extremo das nossas emoções e não conseguimos controlar nossas ações direito, dias que estamos sem emoção nenhuma, dias que estamos neutros, dias que conseguimos dançar conforme a música e dias que nada nem ninguém consegue nos colocar pra cima. Tudo isso faz parte da vida e quando conseguimos entender, aprendemos a lidar melhor. O que não podemos de forma alguma é nos auto-sabotar. Você faz isso consigo mesmo? Eu fiz durante muitos anos. Mesmo sabendo que queria ser uma comunicadora, assistindo, criando um canal ou escrevendo um livro, por diversas vezes não acreditei em mim mesma. Sabe por quê? Porque estamos vivendo numa era digital que nos engana a todo momento. O tempo todo estamos sendo enganados. Não dá pra saber o que é verdade e o que é mentira. Pregam o amor, mas produzem o ódio. Pregam a humildade, mas produzem o desprezo. Pregam o fazer o bem, mas fazem o mal. Pregam que devemos nos aceitar, mas nem eles mesmos se aceitam. Estou generalizando? Não. Existem trabalhos lindos e fantásticos na internet. Pessoas realmente de bem que vêm me praticando que pregam. Mas hoje eu estou aqui pra dizer que eu resolvi acreditar em mim. Eu aprendi a me amar, eu aprendi a me aceitar. Me amo do jeito que eu sou por dentro e por fora. Tem dias que fisicamente não me amo tanto assim, mas sei que já já passa e lembro que ninguém é feliz consigo o mesmo tempo todo. Tenho um mau humor como todos, mas tento ao máximo não descontar nas pessoas. A maioria dos dias estou rindo e brincando, mas tem dias que não quero nem conversar o básico. Não tenho estilo definido e me visto conforme o meu humor, que na maioria das vezes é básico. Não troco mais tênis por salto, a não ser que eu esteja afim de usar. Não sei porque acreditei um dia que festa tinha que usar salto e roupa chamativa. Eu sei que parece bobeira, mas até isso define quem você é. Você vive pra agradar a sociedade ou pra agradar a você? O que você fala, o que você faz, até o que você veste, é porque algum dia te fizeram acreditar que você tinha que fazer como faz? Ou é por você mesmo? Você realmente é assim? Você segue o fluxo ou segue seus instintos? Você é realmente feliz ou vive uma felicidade maquiada? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu espero te trazer alguma coisa boa e em algum momento te fazer sorrir. Sejam bem-vindos ao meu canal.